E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a vocês personalizar a vibração da sua Mi Band 5 pra quando você receber uma notificação de ligação, alarme, lembrete você consiga fazer vibrações diferentes pra saber qual que é a notificação antes mesmo de olhar pra tela da pulseira é super legal e é super facinho fazer então confere o vídeo aí E antes de mais nada, já sabe pessoal se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal pode se inscrever que você vai receber todas as dicas sobre o Mi Band 5 seus aplicativos com dicas e truques e tudo mais vamos lá a gente vai utilizar o Mi Fit, eu vou colocar a telinha do Android aqui e vai ser super simples essa configuração deixa eu executar aqui o Mi Fit dentro aqui das configurações, né a gente vai precisar vir aqui em perfil entrar nas configurações da Mi Smart Band 5 e vamos até lá embaixo em vibração aqui ele mostra todos os tipos de notificação, né chamada recebida, lembretes, alarmes os aplicativos e até encontrar pulseira que a gente consegue personalizar todas essas notificações por exemplo, você quer fazer uma vibração personalizada para o seu alarme, para você acordar até melhor, de uma forma diferente se você tem um sono mais pesado, por exemplo, vem aqui em alarme e aqui ele está o pré-definido, né, que é o padrão a gente vai ter que ir lá em personalizado e adicionar aqui embaixo e para você personalizar a vibração você vai ter que dar toques na tela do seu celular assim ele vai mostrar para vocês eu não sei se vocês vão conseguir escutar vou colocar o celularzinho um pouco perto da câmera e a gente consegue ir clicando nessa barrinha barra de tempo, né e aí você pode deixar até uma vibração inteira e desse jeito prontinho, ele gravou e a gente consegue até testar aqui na Mi Band 5 deixa eu ver aqui, está aqui a Mi Band 5 testar no, vibrar no dispositivo deixa eu clicar aqui, está vibrando já com a mesma vibração que eu pré-definir lá na pulseira e eu coloquei uma vibração longa mas vocês podem aqui eu vou até colocar em guardar colocar um nome aqui e colocar alarme pronto por exemplo, vocês querem uma vibração para uma pessoa que está te ligando para você saber que é uma ligação de celular vamos lá também em chamada recebida e aqui tem um o que a gente já criou que é o alarme mas a gente vai ter que criar outro porque a gente quer diferente por exemplo, vai lá em adicionar e a vibração para a ligação vai ser um negócio tipo vários toquinhos na sua Mi Band 5 uma coisa bem diferente eu quero fazer dessa forma mas vai dar da imaginação de vocês também ó, por exemplo vamos aqui de novo testar na Mi Band 5 ele dá vários toquinhos desse jeitinho do jeito que eu fiz a configuração e é só clicar aqui em guardar ah, no caso não foi aqui mas é dessa forma é só configurar novamente e também agora vai da imaginação de vocês né pessoal se vocês querem lembretes de eventos com a vibração de um jeito alarme as notificações de aplicativos SMS qualquer coisa até para encontrar a pulseira aqui vocês conseguem personalizar a vibração para cada função da Mi Band 5 aí essa é a dica pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa dica ela é super simples aí e vai melhorar ainda mais a sua Mi Band 5 se ficar alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês e se você ainda não é inscrito e está vendo esse vídeo se inscreve no canal para receber todas as dicas sobre Mi Band 5 um abraço para todo mundo valeu e fui!